É meu amigo, agora é o momento Tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente tá mal, isso é normal Então bora Já baixei a guarda, bate o tom de voz Sua agressividade prejudica a gente Mas relevando os erros, eu e você se entendi A minha estratégia é aceitar Que eu tô errado, sinto que eu não tô Porque no fim da briga, sempre paro onde estou Onde você me arranha, nossas bocas conversam Sem usar palavras, só o movimento basta E a gente consegue se arrepiar, esquece de tudo e começa a se amar Sem brigas Não existe no mundo sequer um casal Na vida Tem momentos que a gente tá bem e tá mal Tem dias Que a gente não vai conseguir se entender Mas a vida é amor E o amor da minha vida é você Sem brigas Não existe no mundo sequer um casal Na vida Tem momentos que a gente tá bem e tá mal Tem dias Que a gente não vai conseguir se entender Mas a vida é amor E o amor da minha vida é você João Marcos e Danilo Tem dias Que a gente tá bem Mas tem dias Que a gente tá mal Isso é normal Completamente normal Pra todo casal Esquece Onde você me arranha, nossas bocas conversam Sem usar palavras, só o movimento basta E a gente consegue se arrepiar, esquece de tudo e começa a se amar Sem brigas Sem brigas Não existe no mundo sequer um casal Na vida Tem momentos que a gente tá bem e tá mal Tem dias Que a gente não vai conseguir se entender Mas a vida é amor E o amor da minha vida é você Sem brigas Não existe no mundo sequer um casal Na vida Sem momentos que a gente tá bem e tá mal Tem dias Que a gente não vai conseguir se entender Mas a vida é amor E o amor da minha vida é você Tamo junto, não sei Tem dias